Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser o passo a passo de como a confeccionar o Max Cardigan. Então, pra quem ainda não viu a parte da modelagem, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também vou deixar o link de como a cortar esse Max Cardigan, que eu também fiz um vídeo separado. Então é isso, espero que vocês gostem e vamos lá! Primeiro passo, eu vou estar unindo o ombro, então eu coloquei direito pra frente com o direito das costas, vou estar unindo no overlock primeiro e depois reforçando uma costura na reta, tá? Então eu vou fechar os dois ombros. Agora eu vou estar aplicando a manga. Eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando a pregar manga, tá? Mas, e eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas pra facilitar, é só dobrar aqui a parte menorzinha da manga, ó, é a que vai encaixar na cava da frente. Então a hora que eu colocar direito com o direito, ela tem que encaixar aqui na frente. Eu coloco, você pode estar fazendo um pique. No vídeo que eu ensino a colocar manga, eu explico bem passo a passo, só que aqui eu só vou encaixar ela a partir dessa pontinha. Coloco aqui e vou alfinetando, tá? E agora eu vou estar passando essa manga, ó, na overlock e depois reforçando uma costura na reta. Música Bom, agora eu vou tá colocando a peça pro lado avesso pra fechar a lateral. Então, aqui, vou deixar bem certinho a costura da manga, ó. E aí, vou começar fechando aqui da parte de baixo e vou direto até a parte da barra ali da manga, da boca da manga, tá? Vou passar uma costura na overlock e depois uma costurinha na reta pra reforçar também. Bom, agora, pra finalizar, vou tá dobrando duas vezes pra fazer a bainha da manga. Vou rebater uma costurinha na reta só. Aqui na frente, todo o decote frente até o decote costas, toda essa volta eu também vou tá dobrando duas vezes. Vai ser o mesmo acabamento, tá? Vai ser com bainha. Ó, eu vou rebater uma costurinha na reta e depois aqui na barra o mesmo procedimento, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, então agora ele tá pronto. Ele nem parece que tem costura, porque ele tem essas linhas todas em bege, eu costurei ele todo em bege. Então, onde tem laranja, toda essa parte colorida também tem pontinhos em bege. E agora fiquem com o resultado final da peça no corpo. Então é isso pessoal, se gostaram do vídeo, cliquem em gostei, se inscrevam no canal e deixem novas sugestões de vídeos aqui embaixo nos comentários. Beijos e até o próximo! Tchau! 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 Tchau!